Ah, garota, tu falou que me amava Só mentiras que saiam da tua boca Te trouxe pra minha casa pra morar Dividi contigo o meu guarda-roupa Mas você me fudeu Isso é o que eu ganho por ter amado você Mas fica de boa, eu também tô feliz Conheci agora que ela cuida bem de mim Ela vai te fazer dançar faroeste Mesmo a noite eu busco em casa só pelo teu ser Cancelar teu CPF Geral sabe que você não é o mano pra frente E as horas hoje eu não perco mais Enchar de milho no bolso vira aquário Esses caras são fricos, eu sou real Tipo a minha picapeira e dei de parafalo Tipo essa mina com a bunda muito anormal Tipo ela passageira, olha e fala uau Baby essa noite tu vai ter um cara mau Vou te fuder bruto como fosse um animal Tipo um animal, tipo um animal Ela sempre pede pra que eu seja um cara mau Tipo um animal, tipo anormal Nessa bunda a gente pede pra que eu seja mau Ahn, o cara mau Pede pra que eu seja mau O som desse mano é tão bad, só eu tenho a vibe Lancei uma tape esse ano, agora ela faz Eita é inveja não me aguja Eita é abençoado Eu passei no evento a vadia Sai Lamborghini, acelero Começa saindo pelo teto Coração tá abaixo de zero Não tem love pra essas vadia Jovem com dinheiro combina Money, 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 money Money Want Money Want Não tem like Pressas vadia Já vem com dinheiro, combina Money Want Tchau, tchau.